E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão, estamos de volta em mais uma campanha e a Itália é magnífica, apesar que a Itália está indo bem aqui nesse front. O que eu vou fazer? A gente tem aqui focos nacionais, mas eu não vou usar foco nacional não, eu vou usar aqui na tora mesmo e foda-se. Aqui ó, na verdade vou fazer assim ó, 26, aqui. E aqui, pausa, para de bater. A gente, assim, eu vou dar um jeito logo na França, que isso vai dar fábricas para nós, vai melhorar para a gente bastante coisa. Olha lá, Panzers, mais uma divisão de infantaria, aqui ó, legal, perfeito. Vamos ver como é que está a nossa parte de aviões. É, tá bom. Tá, vamos fazer... Naval Ataque 1.5, Naval Target 1.2. Naval Ataque 1.5, Naval Target 0.5... Tá, tem que transferir esses caras aqui. Ótimo. Ah, um base relutante. Bom, a gente tem alguns problemas aqui, sim. Porque não temos... É... Unidade suficiente para tomar tudo isso aqui. A gente está protegendo o porto, algumas coisas também. E... Cadê os nossos... Pau neles. Vamos capturar Dinamarca logo. Dinamarca capturou. É... Não deu nem tempo de falar. Vamos capturar Dinamarca, que ela já foi. Vamos ver a Suécia. Opinião da Suécia. Hum... Hum... Bom... A Suécia... Ela... Dá uma olhada a trade. A gente está fazendo trade com o Japão, com Grécia, Venezuela... Itália, Hungria... Pô, eu estou preocupado com isso aqui um pouco aqui, hein, cara. Vamos ver. É... É... A gente... Nosso problema é que a gente está sem comboio. Então... Trade Supply, 366. Tá. E aqui está difícil, cara. Porque, olha, eles estão rebentando o comboio nosso o tempo todo. Tá, vamos fazer o seguinte. Hum... Tem alguma base aérea aqui, Itália, que você possa me emprestar? Aqui. 600 aviões. Hum... Cadê? 600 aviões. Bom, não tem ainda. Disponível dos que a gente precisa. É... É... Aqui, ó... Tá difícil pra nós, ó... Porque esses submarinos... Ó... Comboio... Os aviões pegaram eles aqui. É... Bom, vamos nos preparar pra invadir logo a Bélgica. Porque assim... É... Aqui... Puta... Mesmo assim a gente está toando pau aqui? Por quê? 0% da região? Não entendi. Zero. Hum... Sinceramente, eu não entendi... Rebase all. Porque a gente... Não está conseguindo tancar esses caras. Ah... Ah... Entendi. 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 Entendi aqui. Ah... Ah lá, eles mandaram fighters pra nós. Bom... Esses caras aqui... Não vão fazer isso. Não vão fazer isso aqui. Vão apenas... Cuidar... Do espaço aéreo. Estratégic Bombing... Não... Não... Ótimo. Vão ver. Agora sim. Ó... O pau tá quebrando aqui, hein? E a gente... E a gente também... Olha lá... Destruímos o submarino deles, ó. Ó... E a gente perdeu o comboio pra caramba. Bom... Vamos ver isso aqui. Port Strike. Bota que pariu... 364... É... A gente está perdendo mais comboio do que produzindo. Que beleza. Vamos ver aqui. Bom... Mil e poucos fighters... Rebase all. Não. Beleza. Ok... Justificativa... Onde é que a gente está tendo? Tá... Tá... Bom... Vamos deixar o porto... Pra cá. Beleza. Justificativa pronta. Tá... Ok... Declarar War... Cower... Call all allies... É... O que era Dinamarca aqui? Já foi, né? Eu poderia mandar esses caras pra cá. Não... A gente precisa de... De certa forma de alguma coisa pra dar um... Vamos ver... Como é que a gente está de... Putz... Tá... Espera só um segundo. Vamos... Resolver essa... Bodega aqui. E a gente precisa sim, muito mais. Mas... Não tem, né? 26 na França aqui. Vamos atacar. BELGIAN JOIN ALLIES... Ok... Perfeito. É... 93... Hum... ! É... 93... E... . ? ? ? ? ? ? Continuamos perdendo o comboio Que nem água aqui ainda Ó, 20 divisões Vão vir pra cá Mais uma fábrica de pânzer Armamentos Form Flak We are deserted with equipment Engraçado, né? Porque a gente tá baixo em organização Não tô entendendo porque a gente tá tão baixo em organização Olha isso Vamos pausar aqui Ok, hold Hold União Soviética, Nexa Tanatuva Bom, a Itália É, tá tendo trabalho aqui embaixo A gente tá demorando muito pra avançar Os pânzers aqui Green Muito bem Assim que tiver um Uma posição melhor a gente Avança Java Sea Norte da França Aqui também tá ruim Patrul Ok Na verdade Search and Destroy Mas já? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos tirar daqui E vamos manter só aqui Como é que nós estamos aqui Menos 20% Risk As divisões estão se preparando ainda Vamos esperar um pouco mais É, ó A França tá empurrando a Itália Ó A gente não pode esperar mais não E vamos torcer pra que dê certo Tá Agora vamos pegar os 600 aviões Que nós temos aqui Close Air Support Bomber Ok Ok Ótimo Manda avião pra lá Pra ajudar a Dinamarca A Dinamarca não é A Bélgica Que também tá mega ruim Mas a gente avançou aqui Esse front O Reino da Romênia Cedeu Um pedaço pra União Soviética Vixe Ô Hungria Sério Sério mesmo que você vai manter Tudo isso de tropa aqui O palco menos aqui Olha Olha a Itália começou Perder um pedaço Da terra dela Bom Tá Vamos Vamos voltar pra produção nossa aqui Em massa Divisão Divisão Panzer Panzer 1937 Tem uma Panzer 38 Panzer Dac Vamos ver o que que é essa Panzer Dac Panzer 4 3 2 Artilharia Deserte Support Equipment Hum Que legal Quase não tem complexidade né O que que é essa divisão aqui Panzer Division Tá Bom Vamos Vamos vim aqui Division Designer Division Equipment Olha a quantidade de equipamento Puta Que paria Vamos lá Vamos criar uma nova Aqui Uma linha de tanque bruta Equipamento de deserto Equipamento de manutenção Nossa Olha isso Aí a pergunta é Qual é a vantagem de usar isso aqui? Sério Qual é a vantagem de você usar uma companhia de manutenção? Nenhuma Bom Vamos lá SS Division Headquarters Diminui o movimento Melhor ataque Division Headquarters Normal Tá Vamos pegar um SS O SS usa bem mais equipamento né 15.000 de main power Tá Ok Motorizada Artilharia 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 média Sim Suporte Heavy Artillery Soft Hard Vamos botar esse cara também Engenharia SS Antitanque Ah A gente tem um SS Medium Artillery Tá Peraí Reset Um de novo Eu acho que esses Pegar os SS Pra nós vai ser bom SS São mais caros Mas são equipamentos melhores Field Hospital Menos 37 na organização SS Nossa mano 37 na organização Armored Car Armored Car Tá Engenharia SS Suporte Antitanque SS Logistics Nossa Esse lance aqui De Menos Não Nesse caso Não é tão Menos assim não SS Ah Hum Ué Tá rolando aqui Porra Hum Tá A gente não liberou Nada ainda Desses SS Armored Battalion Tá Panzer Panzer 4 Ok 5 SS Infantry Não SS Mobile Infantry Hum Como que ele aumenta a organização Em mais 3 Aqui 3 Organização 41 ainda Bosta Hard Hard Attack Taken Hum Suporte Battalion Não Hum SS Artillery Esse cara aqui É bom pra bater Em Hard Attack Breakthrough Desse cara 52 É igual Dos Panzers Esse momento Se você for olhar Nosso equipamento Nosso é imenso Né E Piercing Iniciativa Entre enxeramento Combate 17 Bom A gente precisa De anti-tanque Aqui Suporte Batalha Mobile Mobile Artilharia Motorizada Aumenta Aumenta o combate Artilharia Motor A gente precisa dos anti-tanques Né É Anti-tanque Anti-tanque Não Não é isso que eu quero Artilharia Motorizada Também não Quero anti-tanque E não tem anti-tanque SS Eu acho Bom 18 19,5 Quantos tanques A gente tá falando aqui Ah Aqui 125 É Uma boa Uma boa divisão sim Viu Anti-air Bom Organização nossa Tá 33 Muito baixa Aí 21 Bom Essa divisão Vamos chamar ela Panzer Panzer Division Eu acho que ela ainda tá muito pequena Mas vamos fazer um teste Vamos fazer um teste com essa Panzer Division Porque sinceramente eu não faço ideia Um, dois, três Prioridade máxima aqui E eu quero você aqui É Ganhamos um território Tem que ser assim, né Ganha um território aqui Ganha um território ali Aqui Aqui Luftwaffe Hum Esforço industrial Naval 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 Bom Bom Vamos lá A gente tá avançando sim É que não na velocidade que eu gostaria E tem que ir logo Porque a Itália tá começando a ser oprimida Aqui por franceses vagabundos Bom, aqui vai cair Ih, não vai mais Não, vai sim Ó Não Pausa Bate aqui Ó Ace Pilot Perfeito Vamos, vamos avançar aqui Aí Tomamos o território Noventa e sete por cento Noventa e três Aí, tomamos Ótimo Pausa Vamos olhar como é que anda a nossa linha de supply Veículos de transporte Continua aqueles doze mil SS Infantry Unit Olha a quantidade de equipamento que a gente precisa Caraca Bom, vamos ver isso pro próximo episódio Valeu, grande abraço E até mais